O Tenente Vilmar, juntamente com o Cabo Andrade e os outros componentes da guarnição, foram lá e chegaram lá, conversaram com o proprietário da barraca da praia, o Sr. Gustavo, e aí eles adentraram a casa e a princípio contava só uma menina, né, essa maior, essa menina de 17 anos, que é prima dessa outra menor. E aí, ao procurar dentro dos cômodos, né, verificaram que tinha uma seminua debaixo da cama. E aí notaram também que ela estava com sintomas, assim, quem tem ingerido álcool ou alguma droga, né, não estava consciente. E aí, então, o Sr. Gustavo e as duas meninas foram conduzidas à delegacia de Luiz Corrêa, onde foi autuado pelo crime de estupro. Uma situação dessas, assim, nesse caso, o Conselho Tutelar, então, já vinha fiscalizando essa situação, pois há indícios de que o Gustavo já vem praticando esses mesmos atos, talvez até de uma própria conjunção, de um próprio relacionamento mais estreito com uma dessas menores. Exatamente, né, da outra vez que ele foi conduzido, também foi com essa mesma menor de 13 anos, né, e aí foi feito também um procedimento, está encaminhado na delegacia, e acredito que as providências judiciais vão ser tomadas. Ainda, claro, é muito cedo para se ter um resultado, mas ao que se tem a informação é que também isso foi realizado, exames, nesta menor de 13 anos, para saber se houve uma conjunção carnal no momento em que a polícia chegou. Exatamente, teve essa... a delegacia solicitou esses exames e está aguardando, né, só a constatação dos mesmos. Nós temos uma pergunta do estúdio lá com o Amadeu, por favor, Amadeu. Darival, eu entendi direito o que o policial falou aí. Ele foi flagrado há um tempo atrás com uma menor e agora com a mesma menor? Essa é a minha questão. É a mesma do flagrante anterior? Isso mesmo, uma pergunta do Amadeu, do estúdio, Major Pacífico, é sobre a questão da presença dessa menor. Na última vez que o Gustavo foi autuado, há menos de um mês atrás, se esta mesma menor participou dessa mesma ação de ontem? Segundo a informação da delegacia, é a mesma menor. A mesma menor? Exatamente. Bom, agora será o procedimento também, todos foram levados à delegacia, as menores já foram liberadas, prestaram depoimento? Todas prestaram depoimento. Segundo a informação, a outra que estava lá é prima dela, não tem nada a ver com o caso. O problema maior é só com essa de 13 anos. Ok, Major Pacífico, muito obrigado pelas informações. As menores foram liberadas, Amadeu, mas ainda aguarda-se um exame, um laudo médio, que foi realizado em uma das menores, essa menor de 13 anos, para saber se realmente houve ou não uma conjunção carnal com esse empresário, proprietário de uma conhecida barraca na Praia do Coqueiro, que está preso na central, na delegacia de Luiz Corrêa, ainda à disposição da Justiça. Lembrando dois fatos da Arival, lembrando dois fatos. Fato número um, segundo a nova legislação, não é necessário que haja a conjunção carnal para que se configure o estupro. O simples namoro ou atos libidinosos configuram o estupro, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, esse mês de agosto, o Supremo, mês passado, em agosto, o Supremo Tribunal Federal determinou o seguinte, que a partir de agora, independente, por isso eu perguntei se era mesmo a menor, às vezes ela pode entender que está namorando com esse acusado, mas, para a Justiça, mesmo que seja um namoro, é considerado estupro devulnerável, porque ela tem menos de 14 anos de idade, ela tem 13 anos de idade. Portanto, tendo conjunção carnal ou não, sendo namorada dele ou não, as leis apontam para o estupro.